olá pessoal fernandão de volta aqui vamos dar continuidade algumas dicas da ui 24 r tá bom então vamos lá iniciando o projeto aqui nós vamos colocar a eu não falei aqui que era canal 18 canal 19 canal 20 18 microfone 19 e 20 o lr do que está vindo aqui pela interface do celular e aí é o seguinte vou colocar na primeira trilha o canal 18 vai ser o 28 tá bom sempre 10 a mais tá bom clique aqui em ponto mono e vou até o 28 que ele já tá ali ó canal 20 o canal 20 o canal 19 vai ser 29 para mim então vem aqui canal 29 já apareceu aqui a modulação do 29 e o canal aqui 27 tava antes vai pro canal 20 30 quer dizer 30 aqui ó certo então ele já reconheceu o meu microfone que está aqui do lado ó esse aqui ó aqui vou até falar melhor oi oi ah ah vou apagar essa outra trilha aqui que não interessa não deixa eu ver aqui clique no direito delete remove tracks pronto deixa só o que interessa microfone de voz e as duas músicas tá bom vou dar um play aqui para gravar quer dizer um record contra o r ele já começou a gravar havendo aqui que a trilha já tá rolando e aí eu vou pegar o microfone aqui vou falar nele oi 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 a a o pessoal vocês podem ver que já começou a gravar a minha voz né tá rolando aí não precisa ao de agora porque não é interessante a captura aqui tá tudo certinho vamos ver ali na na como é que tá a estrutura de ganho ó a estrutura de banho tá bom tá menos 12 entre menos 12 menos 6 é um músico um pouco mais alto o ideal é não passar de menos 6 tá a minha voz está sendo falada aqui ó tá entre menos 12 menos 18 tá bom também certo você vê que na wave aqui é aparece minha voz um pouco mais magrinha né é outra mais preenchida porque a música tá com a batida direto tá bom aqui então vamos parar aqui a gravação minutinho para demonstrar agora outra coisa vou parar agora certo deu stop vou fazer igual aquelas atendentes vou estar salvando salvei e aí ah Fernandão agora como é que eu faço para escutar é a minha gravação que eu fiz no notebook voltando pela mesa é bem legal né é possível é você pode tanto voltar em ALR como também se você pode pode voltar ela separado aqui para você mixar certo vou dar um pause aqui no meu celular para ele não precisa estar gravando mostrando nada agora e aí o seguinte a eu não gravei no 18 19 20 eu vou voltar agora ela no 22 23 24 tá bom só para exemplificar pode voltar em qualquer canal que você quiser só que é só um exemplo tá bom e aí o seguinte vamos lá venham aqui agora para habilitar no ríper no roteamento do ríper ou ver se o mouse vocês conseguem ver aí ó vou tentar colocar aqui aqui ó vocês conseguem ver aí ó roteamento abre essa janela certo e aí o seguinte add new hardware output adicionar novo hardware de saída e aí quando você clica nela aparece várias saídas aqui ó várias aí eu vou 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 até no caso não escolhi a 22 vou para 22 aqui ó coloquei certo vou 21 22 não é 21 22 é somente 22 vou lá novo aqui cliquei de errado alt 22 alt 22 aqui cliquei pronto vou apagar outro aqui tá bom vou apagar de novo a outra aqui fazer de novo do zero é bom aprende fernandão alt 22 tá bom hardware alt 22 então o canal 1 que a minha voz vai sair lá no canal vai entrar né no canal 22 da mesa ele está saindo aqui vai entrar no 22 vamos para outro roteamento roteamento aqui do canal multitrack 2 da trilha 2 aí faço a mesma coisa adicionar novo novo hardware vou lá para saída 23 vem aqui saída 23 e vou para a terceira trilha do mesmo jeito adicionar outro output e vou para a saída 24 ok tudo certinho beleza então agora elas estão entrando ela está sendo roteada aqui para 22 23 24 vem para cá agora certo vamos para o petting é tem que vir com pet aqui ó clica em estrela certo o sb dow no caso eu não tô pedindo para ser 22 23 24 vem para o sb o sb dow de 17 a 32 certo aí vem aqui ó 22 tá bem aqui e vai sair por 22 aqui ó 22 22 o 23 vai para o 23 e o 24 vai para o 24 tá bom já tá selecionado o sb dow vamos colocar agora para tocar vou colocar para tocar e vou fazer uma observação é vou ligar minhas caixas como eu moro próximo aqui as torres de televisões a um rf desconsiderem a crf tá pessoal não vou tirar crf porque a interferência da rádio do lado você escuta jovem pan e da outro lado você escuta a bando de news fm é assim mesmo é um bônus para vocês tá então vamos lá vou vir vir aqui a a a a a mesa vou colocar ela lá na trilha vou abrir o canal 22 23 aqui puxar até outro aqui que não interessa tá bom vou abrir aqui a rádio agora vocês vão escutar a rádio jovem pão menino ali eita pau aí e aqui de um lado uma rádio aqui é outra rádio deixa assim viu galera é brinde viu e aí o seguinte vamos dar play aqui o lado play oi 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 a minha voz agora vou falar nele oi 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 vocês podem ver a minha também só gravar a minha voz é e aí ó então pessoal e aí foi dica para vocês se vocês quiserempertar a meu tipo estáamento 1000� por 1 2 1 6 então走吧 essa e foi a dica para vocês vocês quiserem gravar multipista pelo ripper e voltar do Reaper para a mesa de som em canais separados o que você gravou você pode habilitar tá bom? um abraço a gente vê em outro vídeo que eu vou dar mais dicas um abraço para vocês ah, não posso esquecer quem me deu uma grande força foi o Newton lá de Mossoró, o irmão Traff ele tem uma XR18 e eu estava com dificuldade no Reaper, porque fazia tempo que eu não mexia com gravação e aí ele disse, Fernandão faz assim, assim assado, gerencia isso, isso, isso tanto faz ser na na XR18, em qualquer console se você utiliza um software de multitrack tipo o Basel, o Nuendo Samplitude, Pro Tools Logic no caso aqui o Reaper praticamente o procedimento é o mesmo só algumas coisinhas, mas o pensamento é o mesmo, então segui o pensamento, achei onde eu queria estou demonstrando para vocês, tá bom? se alguém tiver algum alguma coisa mais a falar sobre isso vocês podem perguntar aqui aí a gente vai gravando, tá bom? abraço, até o próximo vídeo